Mas eu quero agradecer ao presidente, ao deputado Gilson, pela sua sensatez e coerência por estar pedindo um arquivamento desse processo que é totalmente descabido. Se você for analisar qual é o significado de decoro, significa recato no comportamento, decência, dignidade. Em momento algum eu fui indigno, eu fui indecente e rompi com o recato do comportamento exigido para um parlamentar. Essa representação é mais um do pacote que foi feito naquela época pelo PSL na figura da Joyce e de outras pessoas contra os parlamentares que são fiéis ao presidente Bolsonaro. E aí ela me acusa, e eu digo ela porque, na verdade, era a figura dela que estava querendo a cassação de mandatos aqui de deputados que são contrários ao que ela pensa. Ela se julga a detentora do monopólio do discurso das virtudes. Ela me acusa de abusar das prerrogativas constitucionais dos parlamentares. Em que momento que eu abusei de prerrogativas de parlamentares? Imunidade parlamentar? A imunidade parlamentar é para que nós possamos realmente defender de forma incisiva, contundente, muitas vezes, aquilo que nós acreditamos. Porque isso foi nos conferido pelo voto popular. E não é para a gente ficar simplesmente falando de receita de bolo ou coisinhas bonitas, não. Imunidade parlamentar é para isso. Para que possamos falar resguardados, para que nossas opiniões, palavras e votos não sejam punidas civil e penalmente. E, em momento algum, isso foi feito a partir das minhas palavras, em que fiz críticas. Críticas, sim, àqueles que não queriam acatar um pedido do presidente Bolsonaro. E isso até gerou a saída do presidente do partido, para que pudessem ser leais ao presidente Bolsonaro e a tudo aquilo que juraram defender durante a campanha de 2018. E aí fiz críticas a ela, dizendo que ela era uma ingrata. E reafirmo, ela é ingrata. Ela é ingrata porque, na campanha de 2018, colava a imagem ao presidente Bolsonaro e depois se votou contra ele, porque foi retirada da liderança do governo no Congresso. E aí começa a disferir uma série de ofensas, ataques a ele. Ela, sim, comete diversos excessos que deveriam ser julgados pelo Conselho de Ética. Chamam o presidente de vagabundo, de cafetão, de deputado. Diversos impropérios que não estão de acordo com a conduta de um deputado, de um parlamentar. Agora, fazer uma crítica de que deputados estariam traindo o presidente, em que momento que isso seria um abuso de suas prerrogativas constitucionais, em que momento que isso pode ser considerado quebra de decoro? Esse Conselho de Ética, eu afirmei isso na semana passada, muitas vezes tem trazido casos graves aqui, que são tratados com complacência, que não têm o destino que deve ter merecido, com uma advertência, com suspensões e caçações, como o caso do deputado, ex-deputado Jean Wyllys, que cuspiu na cara do então deputado Jair Bolsonaro, diversos outros deputados aqui de oposição que chamam o presidente de vagabundo, genocida, de nazista e diversos impropérios, imputando crimes a ele. E tem casos também banais que vêm para cá, que desmoralizam, não só o Conselho de Ética, mas desmoralizam a Câmara dos Deputados. Estão banalizando o Conselho de Ética, trazendo tantas questões que são inúteis, que não são importantes, questões irrelevantes, como essa acusação de que estaria o deputado Carlos Jordi abusando dos seus prerrogativos, porque chamou de traidora alguém que, de fato, traiu o presidente Jair Bolsonaro. Então, peço que votem pelo voto do relator, do Gilson, para arquivamento dessa denúncia totalmente incoerente e sem cabimento. Obrigado.